Foi inaugurada na Escola Secundária Feliz Minalcântara a nova sala de aula do futuro. O diretor do Centro de Formação, José Sousa, explicou o projeto. A ideia deste espaço é trazer para dentro da escola aquilo que está acontecendo lá fora, para alunos, para empregos, para uma sociedade. Já temos 12 professores inscritos para virem a manual de fazer formação em projetos que nós temos de formação. João Carlos Sousa, diretor de serviços dos projetos educativos, explicou a realidade do sistema educativo em Portugal. Nós em Portugal temos um desafio, nós temos um ótimo sistema educativo. Portanto, se todos os sistemas portugueses tivessem a qualidade do nosso sistema educativo, nós não assistíamos a todos os anos milhares de portugueses particularmente bem formados, a melhor geração, a geração mais bem formada de todo o centro em Portugal, que tivessem que abandonar o país para conseguir concretizar os seus sonhos. O projeto contou com a cooperação do município de Mangualde e João Azevedo falou da importância em apostar na educação. Eu tenho a convicção de que a polarização do conhecimento é determinante na coesão territorial. Eu acho que o país só consegue ter coesão social, territorial e populacional se houver a coragem de polarizarmos a academia. Este ambiente educativo inovador será usado para a formação de professores e por alunos em contexto de sala de aula. Legenda Adriana Zanotto